Voltei com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje tá muito bom. Hoje eu vou aqui responder uma caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram. Porque tem muitas pessoas que tem perguntas incomuns de algumas coisas, né? Eu tô assim, ah, então vou abrir aqui uma caixinha de perguntas no meu Instagram e vou responder lá no YouTube. Mas antes do vídeo começar, já deixa o like de vocês aqui e se inscreve no canal, porque eu tô rumo a 100 mil inscritos, meu amor. Eu tô rumo a minha placa de 100 mil inscritos. E também se você não me segue lá no Instagram, me segue, eu vou deixar o meu arroba aqui em cima e corre lá no Instagram e me segue. Vão me ajudar a bater 10 mil inscritos lá. 10 mil inscritos, eu tô na meta 10 mil inscritos e até o final do ano, 20 mil inscritos. Então bora me ajudar, né? Se vocês gostam aqui do meu conteúdo aqui no YouTube, vai me ajudar lá no Instagram também, viu? E a primeira pergunta que eu vou responder aqui pra vocês é, como criar coragem pra gravar no YouTube? Gente, pra você começar a gravar no YouTube, você tem que ter um objetivo, porque não é fácil. Você vai ter muita dificuldade quando você for começar a gravar, mas você tem que ter um objetivo na mente. O que é que você quer? Você quer ficar famosa? Quer virar um YouTube famoso? Você quer começar a ganhar dinheiro? Se você quer uma dessas três coisas, então comece a gravar sem medo e sem vergonha. Por quê? Porque nenhuma das pessoas que você vai ter vergonha vai pagar suas contas. Ou vai se importar se você tá bem? Então quando você para de viver pra terceiros e começa a enxergar assim claramente o que é que você quer, quando você tem assim um objetivo e tem vontade de conseguir chegar ali onde você quer, você não vai ligar pros outros não. Então não liga pra ninguém, ninguém tá nem aí pra você. Se você tá bem, se você comeu hoje, se você bebeu água hoje, se você for se importar com a opinião do outro, você nunca vai sair do lugar onde você está. No começo eu tinha vergonha, né? Uma coisa também, no começo eu tinha muita vergonha de tirar foto assim em cantos públicos. Só que aí eu vi uma influenciadora que ela postou assim, as pessoas que estão passando ali na rua e estão vendo você tirar foto, e você tá com vergonha de tirar sua foto por causa daquelas pessoas, daqui a duas horas elas não vão nem lembrar quem você é. Então pra que essa vergonha? Não tem pra que, gente. Quando eu comecei a gravar pro YouTube eu tinha essa vergonha, mas hoje eu não tenho mais, sabe? Eu acho que eu fui, eu não sei, porque eu não conheço ninguém da minha cidade que tem canal no YouTube. Tipo, que começou a gravar junto comigo, eu não conheci, então eu fui metir a cara mesmo. E comecei a gravar. Oxe, tu é vergonha de quê, menina? Quem paga minhas contas, não. Então, tem vontade? Comece a gravar. Porque se você for depender dos outros, você nunca vai sair de lugar nenhum. E se você não quer ser criticado, não faça nada. Porque se você fizer alguma coisa, você vai ser criticado. Se fizer uma coisa boa, vai ser criticado. Se fizer uma coisa ruim, vai ser criticado. Então, mete a cara, minha filha. Comece a gravar, ó. Se é isso que você quer, comece a gravar. Comece logo hoje. Vai ser o primeiro vídeo hoje. A segunda pergunta, gente, que eu vou responder aqui pra vocês, é uma pergunta que todo mundo tá fazendo lá no TikTok. Que é se eu sou casada, tá? Todo mundo querendo saber se eu sou casada. Gente, eu sou casada, né? Porque eu moro há três anos com o Gabriel. Então, a gente não é casada no papel e nem na igreja. Mas a gente é casada. Eu considero ele meu marido. Então, eu sou casada. Tá com três, vai fazer três anos que a gente mora junto. Então, sou casada, gente. É isso. A outra pergunta que fizeram aqui pra mim foi quanto tempo faz que eu moro em Fortaleza? Gente, em julho agora, dia 2 de julho, vai fazer quatro anos que eu moro em Fortaleza. Eu completei 18 anos de 1º de julho. E quando foi no outro dia, né? Aí eu já vim embora pro Fortaleza. E era meu sonho, assim, morar na cidade grande. Sair da minha cidade e morar na cidade grande. Porque eu sempre vi que tinha mais oportunidade. Então, eu completei 18 anos na segunda-feira. Dia 2, que foi uma terça-feira, eu vim embora pro Fortaleza. E vai fazer quatro anos. Eu saí com 18 anos, né? Aí 19, 20, 21, 22, né? Que eu vou fazer 22 anos. Faço 22 anos dia 1º e faz quatro anos que eu moro em Fortaleza. Dia 2 de julho desse ano. Faz quatro anos. Talvez, né? Um dia eu conte aqui pra vocês toda essa trajetória de como eu vim pra cá pro Fortaleza. Mas isso é só um dia, assim, que eu me sinto totalmente, assim, confortável pra contar como foi isso. Porque é uma longa história. E um dia eu conto assim pra vocês, né? Agora ainda não. Mas um dia eu conto. Outra pergunta que me mandaram foi... Você trabalha em alguma coisa? Gente, hoje a minha renda principal, assim, minha única renda praticamente é a internet, né? Que eu tiro umas fotos pra uma loja, faço outra coisa assim, uma vez perdida. Mas a minha renda principal é a internet. Então, hoje eu trabalho na internet. Essas coisas, assim, que eu faço por fora é um eixo. Mas o meu trabalho, que eu considero meu trabalho mesmo, é a internet. É o TikTok, é o kawaii. Então, é onde eu sou monetizada, é onde eu ganho dinheiro. Então, o meu trabalho é a internet. Quantos anos você tem? Gente, quantos anos você dá um assim em mim? Quantos anos? Eu tenho 22 anos. Mas ninguém diz que eu tenho 22 anos. O pessoal só diz que eu tenho 22 anos quando eu tô maquiada. Quando eu tô sem maquiagem, eu fico com cara, assim, de menininha. Então, assim, me colocam uns 17 anos. E eu tenho 22 anos. Perguntaram assim... Quem é a sua inspiração nas redes sociais? A minha inspiração na internet hoje é a Virgínia. Tipo, eu gosto demais do conteúdo dela. Eu gosto muito do conteúdo dela. Sabe, aquela... É a única influência que eu assisto todos os stories sem pular nenhum. E eu gosto muito do conteúdo dela, gente. Tipo, aqui no YouTube eu comecei a gravar por causa dela, né? Eu tô assim, ah, então se ela conseguiu chegar onde tá hoje... Começou no YouTube, chegou onde tá hoje, então eu vou começar também. Por que é que eu não posso chegar? E é isso que eu quero passar pras pessoas que não querem... Que não... Que tem vergonha de começar a gravar. Gente, todo mundo começou pequeno. Todo mundo começou com vergonha. Então, comece também. Qual a sua série ou saga favorita? Gente, a minha saga favorita, assim, da vida é Harry Potter. Ai, gente, sério. Eu amo demais. Harry Potter é aquela saga, assim, que você assiste... Várias e várias vezes você sente a mesma emoção. Eu sinto a mesma emoção. É perfeita, gente. Perfeita. É a saga, assim, que você sai do mundo real e você consegue entrar, assim, naquele mundo, sabe? Pelo menos eu consigo entrar naquele mundo e ficar, tipo, ali, vidrado. É onde você tá com aqueles problemas e você assiste Harry Potter e some os problemas. Parece que você tá em outro mundo. Parece que você tá em Hogwarts. E é a minha favorita, gente. Eu amo. Mais alguém aqui ama? Se você ama Harry Potter, deixa aqui nos comentários também. Gente, perguntaram assim, você não mora com Anaísa? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Eu recebo tanto no Instagram como eu recebo muito no TikTok. Se eu moro com Anaísa. Não, gente, eu não moro com Anaísa. Na verdade, meus pais são separados e eu sempre morei com meus avós. Meus avós paternos me criaram. A mãe de Anaísa conheceu meu pai quando eu ainda era pequena. Então, teve Thalia, que é uma irmã que a gente tem, né? Eu, meu pai tem eu, Thalia e Anaísa. E eu nunca morei com meu pai. Então, Anaísa mora com a mãe dela e com meu pai. E eu moro aqui em Fortaleza, gente. Não mora juntas. Outra pergunta que eu recebo bastante. Aquela menina do olho claro é a sua irmã? É que estão se referindo a Eloísa, né? Muita gente acha que Eloísa é minha irmã. Eu acho que nem tanto por aparência. Eu acho que é o nosso jeito mesmo. O meu jeito de Eloísa e o de Anaísa são muito parecidos. Porque ela é toda assim pra frente, né? Mas não. A única irmã das meninas da turma é a Anaísa. Eloísa é minha prima. A mãe de Eloísa é minha prima. Sofia é minha prima. O pai de Sofia é meu tio. E Lorena é minha prima. A mãe de Lorena é irmã do meu pai, minha tia. Então, o resto é tudo prima. E Anaísa é minha irmã. Perguntaram assim. Você vai mesmo levar as meninas pra Disney? Gente, é minha meta de vida ir pra Disney. Então, é o meu sonho. E é o sonho delas. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Pelo amor de Deus, gente. É a Disney. Então, quando eu bater um milhão, prometi pra elas. Quando a gente bater um milhão, eu vou levar elas pra Disney. Então, ajude, gente. Se vocês gostam do meu conteúdo, do nosso conteúdo, nos ajuda a ir pra Disney, viu? Ajuda a gente pra ter um milhão. Ajuda aí no engajamento. É o meu sonho, gente. Pra Disney. Eu tenho esse sonho assim, ó. É o meu sonho. Então, quando eu for com elas, eu acho que eu vou realizar mais o meu sonho do que o delas. Então, sim. Quando eu bater um milhão, se Deus quiser, se Deus quiser. Porque ele quer, né? A gente vai pra Disney. Perguntaram assim. Você ganha dinheiro no TikTok? Eu gravei um vídeo aqui, gente. Tem aqui. Se você não viu ainda, vai lá ver. Que é eu falando sobre monetização. Se eu sou monetizada. Em quais aplicativos eu sou monetizada. E lá tem explicando sobre o TikTok. Então, vão lá dar uma ferida. Mas, sim. Eu ganho no TikTok, gente. Eu sou monetizada no TikTok. Mas, se você quiser saber quais os outros aplicativos que eu sou monetizada. Assista lá o vídeo, viu? Perguntaram assim. Algum dia, as meninas não quiseram gravar? Gente, até hoje, não. As meninas, elas são loucas por gravação. Então, se eu disser assim. Ah, hoje não vai ter vídeo. Pronto. Elas ficam tristes. Elas querem gravar mais esse vídeo do que eu. Porque pra elas é uma diversão. Tipo, eu não levo elas. E eu não mostro pra elas que elas vão só gravar. Tipo, elas vão gravar. Aí, a gente brinca. Tipo, elas brincam. Elas assistem televisão. Elas dançam. Elas comem lá. Então, elas fazem aquela bagunça delas. Entendeu? Tipo, tudo ali junto. Gente, pra encerrar. Fizeram essa pergunta aqui. Já pensou em desistir de gravar? Gente, eu já desanimei. Já desanimei, assim. Porque eu passei seis meses. Ó, preste atenção nisso aqui. Você que tá gravando aí pra internet. Tá desanimado e quer desistir. Eu passei seis meses com apenas cem inscritos no canal. E os cem inscritos no canal eram as pessoas que me conheciam. Pessoas da minha família. Então, tipo, eu desanimei. Mas desisti nunca. Até porque se eu tivesse desistido, eu não tava com tanto de inscritos que eu tô hoje, né? Quase cem mil. Então, não. Nunca pensei em desistir. Já fiquei desanimada, mas desisti, não. Eu sempre tenho em mente que uma hora dá certo. É isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like de vocês aqui. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Me segue lá no TikTok também, viu? Tchau.